Oi pessoal, bom dia, bom dia a todos, tudo bem com vocês? Eu estou bem, todos sejam muito bem-vindos ao canal Viva a Vida Campos e Flores. Pessoal, no vídeo de hoje eu quero mostrar aqui esse lado que eu estou formando um tipo de jardim de cacto aqui, gente, olha só, aquele ali já está naquela altura, olha só, esse também, já deu várias flores, mas vem um raio de umas, é uma joaninha grandona das costinhas rajadinhas e come tudo. Vocês estão vendo aqui no chão, gente, é folha, viu? Aqui, tem esse pé de ciriguela aqui, tem as mangueiras, olha, olha a altura dessa mangueira, gente, essa mangueira aqui tem quase 40 anos, olha só, a gente já podou ela, essa parte de baixo aqui, ó, é as brotas. Esse aqui eu encontrei na rua, é um outro tipo de cacto, olha como é que ele sai bastante, gente, respiúdo, olha como é que ele era, muxinho, eu achei que não ia pegar. Esse também eu achei na rua, estava na caçamba, está vendo, ó, ele já vem com brotaçõezinhas aqui e esse aqui também, ó, achei esse pedaço aqui bem antes daquele primeiro ali que eu mostrei para vocês, olha a altura que está, está vendo? Esses cactos são o mandacaru, esses dois, agora aquele ali é diferente, gente, tem muito espinho. O mandacaru em si, ele dá espinho só nos pés, depois ele cria os filhotes, então ele dá pouco espinho. Gente, olha esse pé aqui de planta, que coisa mais linda, que brilho que está, gente, eu consegui uma muda dele variegata, está linda também, está se saindo muito bem, olha só o tamanho, gente, dessa planta. Esse aqui foi, é um pé de ciriguela, estava plantado lá na beira da casinha ali do celeiro, aí o meu marido cortou de medo de cair no telhado e quebrar o telhado da casa. Aí, eu plantei o que aqui, gente? Eu plantei essa tora aqui, ela brotou, está vendo quanto galho que ela soltou? Aí eu coloquei essa samambaia aqui, ó, essa bailarina aqui, porque ela estava feia lá, eu coloquei aqui, bom, vamos ver se ela vai se sair. Esse aqui, está aqui, olha, deu muitas flores também, mas nem chegou a abrir, porque os bichos comem, mesmo com veneno, é difícil. Aqui, olha, gente, essa aqui, está vendo? Que coisinha mais fofa. Olha a coloração, né, desse hebisco. Aqui foi cortado um pé de manga, que estava o braço até aqui no carreador e para passar com o caminhão, ficava roçando. Aí, meu marido cortou todinho, olha que dó. Eu não deixei cortar, ele queria cortar todas. Aqui tem outro pé, esse aqui é a bagaceira, era uma bagaceira, gente. Olha como é que ele reconstituiu e saiu essa brota aqui. Essa aqui faz tempo que eu tenho, muitos anos mesmo, já tenho mais de 30 anos que eu tenho. O pé-mãe está para o lado de cima, que eu tenho aí no canal, eu mostrando. Ela dá, assim, um buquê muito grande, cheiroso, muito lindo. Eu não sei se ela é a... Gente, não vou falar, não vou arriscar falar, porque não sei. Olha, esse aqui, gente, olha como é que estava. Todo pisado de pneu de carro, trouxe. Essa não foi, não brotou. Essa também, olha. Está vendo como é que é? E essa palma aqui, era daqui mesmo. Quase perdi. Aí, eu tirei uma, que os ganso comeu toda a palma lá de dentro, quando eles estavam presos. E aí, eu tirei e plantei aqui esse pé de palma, certo? Aqui embaixo, esse pé também, ele cortou, ó, de manga. Aí, brotou esse aqui, ó. Está vendo? Está brotando, mas não deu mais nenhuma manga. Essa aqui é a planta da vovó, que eu tirei lá de dentro e está por aqui. Essa aqui é a costela de adão, porque quando começa a encher muito de muda, eu trago tudo aqui para baixo. Os meus coleus, plantou aqui, mas morreu, ó. Está vendo? O sol era muito quente, foi plantado quando choveu, né? Antes de chover, quer dizer. O outro que eu tinha lá também morreu, coleus. Então, eu planto aqui embaixo, porque é bem fresquinho, para ver se eles conseguem ir. Aqui foi mudado o oropronóbio, ó. Está vendo? Para eles subirem aqui nessa cerca. Porque ele gosta de pegar e é a cerca, né? E nada. Então, eu quero mostrar ali a horta para vocês, pessoal. Esse aqui, eu achei uma muda na rua. Quem souber o nome dessa planta aqui, diz que ela, essa planta aqui, ela é medicinal, né? Olha, dá umas bolinhas, parece uma mamoneira, mas não é. Olha, esse aqui também achei na rua. Ela dá uma flor rosa, bonita. Olha, já saiu as flores aqui, está vendo esse calinho aqui? E já morreu. Os meus pés de moringa. Os ganso comeu todos. Estava brotando lindo. Olha aqui, está vendo? Essa aqui, buquê de noiva. Eu chamo ele de buquê de noiva, porque é muito lindo. E vou aproveitar e mostrar onde é que eu coloquei a minha jiboia gigante, gente. Ela vai subindo nessa árvore aqui, ó. Está vendo onde foi plantada? Tem aí no canal, onde eu achei ela uma árvore grande na rua. Olha onde ela já está. Está vendo só? Subindo, gente. Subindo. E no vídeo de hoje, pessoal, eu quero mostrar para vocês a minha horta. Quero mostrar aqui também uns cactos plantados. Eu plantei aqui fora e vou continuar plantando. Olha só. O monstro eu tirei lá do jardim de pedra, coloquei aqui. Né, ó. Está vendo só? Aqui, esse aqui eu achei na rua. Essa é uma eufórbia. Ela sai assim, uma seiva, né? Esse cacto aqui, o brasileirinho. Olha só que bonito. Olha o tamanho que ele já está, né? Esse aqui eu ganhei de uma amiga minha, lá de Rondon. Tem o outro saindo lá, dando com um bracinho já. Também foi, eu ganhei. Eu vou mostrar para vocês aqui, pessoal, a minha horta, porque eu não vou plantar mais nada aqui, a não ser berinjela e giló. Porque lá na estufa eu não vou plantar berinjela nem giló. Porque fica longe para me encolher. Aqui tem uns quiabo ainda que está bom. A minha planta que eu tenho que tirar daqui e pôr no vaso. Aqui foi sameado mamão e também maracujá. Gente, olha só. E já vem vindo aqui o joelhinho, ó. Está vendo? Então aqui vai ficar... Esses mamão quando chover mais eu tenho que pôr na terra. Está vendo só? Aqui também esse pé de ouro, ora, pronóbio. Eu tenho que tirar daqui. Aqui sameei mamão. Hoje. Aqui tem as minhas plantas, gente. Minhas... É a calanque vive. Olha quanta muda. Tem bastante muda aqui da vive. Olha. Essa aqui também é uma calanque. Ela é a famosa orelha de elefante. Mas ela é a tirsiflora. Olha. Tem a fetis kenkoi. Essa aqui eu ganhei de uma amiga minha. Ela dá uma árvore. Olha só. Variegata linda. Essa também é a fetis kenkoi. Mas ela é a variegata. Olha que linda. Ela não é só rosa. Aqui está uma planta minha. Que agora eu esqueci o nome dela. Ali tem mais. Tem as minhas... Não sei como é o nome dessa aqui. Não sei se é malva. Olha só. Olha quanta muda, gente. Veja só. Aqui. Está vendo? Eu trago para cá. Quando eu faço a decapitação nelas. Eu trago para cá. Aqui é meu chuchuzeiro. Que está saindo lá fora. Olha só. E aqui. Está minhas gaves. Pessoal. Aqui está meu maracujá doce gigante. Gente. Que eu plantei. Tirei a semente de um. Plantei. Porque o meu acabou já. Toda essa sementinha aqui. É esse giló aqui, gente. Que eu mesmo samio. Ó. Eu não compro muda. Está vendo? Olha. São giló. Daqui uns eu mostro para vocês. Olha quanta sementinha que nasceu do giló. E aqui também tem mais a tirsiflora. Aqui foi os tomates que eu sameei também. Que eu vou passar tudo no. Em outro lugar. Para eu poder subir para a estufa. São esses tomatinhos de mesa. Olha que lindinha. Quanta muda, gente. Olha aqui, gente. O que é muda? Essa estava quase morrendo. Trouxe para cá, olha. Então, está assim. Aqui é onde eu estou. Eu sameei. Não nasceu ainda. Nessa parte aqui também. Minhas hortelãs que agora estão brotando. Que agora é tempo. Né? Um coco aqui que brotou. E eu vou mostrar para vocês aonde eu enterro as minhas plantas. Que está feia. Que não vai. E aí elas vão dando muda aqui, ó. E eu vou passando nos vasinhos pequenos. Essa aqui. Ela é a gila. A gila. Ela está saindo brotinho ali embaixo. Tem um grande lá. Né? Então, é desse jeito, gente. E essa horta vai ficar só para... Olha só esse pé de mamão aqui. Que coisa linda, gente. Demais, né? Eu rego ele todos os dias que eu venho aqui. Ele estava com os mamãozinhos feios. Tudo querendo, sabe? Ficar manchado na época do frio. Porque o frio já judia deles, né? Olha só. O tanto que ele já deu o ano passado um montão. Agora esse ano novamente. Então, gente. É isso que eu quis compartilhar com vocês. São poucas coisas. Mas... Aqui fica o piquete das galinhas. Que elas estão todas ali, olha. Aqui eu tenho a outra planta. Que ela fica... Toda a vida ela ficou aqui. Parece um coração, né? É uma folhagem. E também... E também... Hoje eu estou com uma amiguinha minha aqui em casa. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Que isso aqui... Gente, é o meu pé de mirra. Olha só. Que grande que está o pé de mirra. E é um cheiro, gente. Maravilhoso. Sabe? O tempo está querendo. Parece que chover. Olha como está. Então, aqui... Olha só. Que bonito que está esse aqui. É uma gave, gente. Enorme. Olha só. Está precisando dar uma limpada. Mas ela tem uma serrilha muito forte. Que é perigoso machucar a gente. Está vendo aqui? Então, tem que entrar lá de baixo. Tirar aquelas folhas secas. Que fica bonito o pé. O caule dela. E aqui é tipo um bosque, gente. Olha. Vocês gostaram? Aqui eu tenho essa gave. Na verdade, aquelas gaves eu vou plantar tudo aqui na beira do carreador, gente. Vai ficar linda. Essa está cheia de muda também. Mas ela tem uma serrilha muito perigosa. Olha. Mas ela é linda. Então, ela já está na hora. Já fez uma poda ali faz tempo. E ela saiu bastante muda. Então, a gente vai tirar as mudas dela. E vai continuar plantando aqui na beirada do carreador. Aqui a gente vai fazer, gente. A entrada da chácara. Aqui vai haver uma porteira. Então, a gente vai colocar a peiva aqui tudo na entrada. E plantar a grama. Então, aqui vai ter uma porteira. Porteira mesmo. Grosseira. Porteira. Porteira de gado. Eu quero assim. É desse jeito. Então, a entrada vai ser assim. Vocês querem conhecer aqui a minha amiguinha? Oi, gente. Tudo bem? É a Carolzinha, gente. Está aqui comigo hoje. Se vocês se interessarem, seguir lá no meu TikTok, que é a Moranguinho. E eu estou rumo a 11 mil. Então, me segue lá. Que eu faço muito conteúdo legal, tá bom? Beijão. Ai, que gracinha. Então, gente. Ela está falando que ela tem o TikTok. Se vocês entrarem lá, né? Pesquisam a Moranguinho. Pesquisam a Moranguinho. Aí, vocês vão encontrar ela lá. Gente, vocês me seguem porque eu estou rumo a 11 mil. Ai, que maravilha. Você viu como é que ela é linda? Dá um beijo. Beijão, gente. Gente, ela é minha escrita. Uma graça, né, gente? Então, ela está aqui comigo hoje. Ela gosta tanto do sítio que ela não para para dentro de casa. É só aqui atrás dos gatos, né, filha? Os gatos. É, as galinhas. Ela não vai muito porque as galinhas que está com um pintainho que ela gosta. As galinhas bica ela e ela não quer. Então, eu vou ficando por aqui, pessoal. Vocês gostaram do vídeo? Se vocês gostaram do vídeo, vocês já deixam seu like. Desce o dedinho no vermelhinho. Se inscreva no canal, aqueles que não são inscritos, pessoal. Para ajudar aí o canal Viva a Vida Campos e Flores a crescer. Então, pessoal, vocês também podem compartilhar esse vídeo, tá bom? Para que outras pessoas possam visualizar, certo? E também ativar o sininho para as novas notificações. Os vídeos que eu colocar no canal, vocês sejam aí os primeiros a olhar o vídeo, tá bom? Então, eu agradeço a todos vocês. Ficam todos com Deus. Gratidão a todos vocês, pessoal. Um bom domingo para vocês. Final de semana aí. E tchau, gente. Com a Carolzinha. Tchau, gente. Tchau, amores. Um grande beijo. Bom domingo. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado.